Estou com o Igor Peraro, da marca Perlato, que vai falar um pouquinho sobre as tendências. O que vocês estão trazendo para a Coromoda? Olha, como a Coromoda visa o mercado, visa um produto voltado ao inverno, a gente traz sempre alguma coisa mais despojada, mas sempre trazendo dentro das cores que o inverno tende a proporcionar. No caso do 2016, questões de combinações de couro, linhas com cores diferentes, trabalho artesanal, que foi o caso de um produto que nós desenvolvemos agora, recente, onde ele tem uma costura que é feita manualmente, através de um profissional que nós trouxemos para a feira, para mostrar para o pessoal como é feita essa costura. E a Perlato trabalha não só com modelos masculinos, mas também femininos? Sim, a gente trabalha com o feminino. A Perlato já tem sete anos nessa produção de calçados femininos, mais especificamente em linhas de botas. Então, esse ano nós trouxemos algumas botas de canos mais baixos, até porque o nosso inverno vem deixando de ser um inverno tão inverno, uma coisa mais moda. Então, na Perlato, vocês vão ver que tem bastante modelo mais cano médio para baixo. E sempre pensando por esse lado também no conforto. Hoje, o nosso produto, a nossa matéria-prima, do qual a gente utiliza na confecção dos produtos, todos eles têm um toque mais refinado, têm algo mais voltado ao conforto mesmo. Até o acabamento também ajuda bastante nessa questão de suavidade do material que nós utilizamos. Muito obrigada. Boa feira para você. Coromoda 2016. Legenda Adriana Zanotto